Essa aqui é a nova, charmosa, o que fez pra tu? Uh, eu vou te tacar, peru Uh, eu vou te tacar, peru A peteca molhadinha, deslizar no meu lulu Uh, eu vou te tacar, peru O MC Charmoso que vai te tacar, peru O DJ Blebt que vai tacar, peru O que vai te tacar, peru O que vai te tacar, peru Uh, eu vou te tacar, peru O que vai 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 te tacar, peru